Quem tem coragem comigo? Olha um minutinho. Olha, galera, que a pesquisa tá boa com isso aqui. Pra dar pra você, eu tava fazendo a mantida. Ó, o carrozinho. Tem que ter perto da minha peça. Olha, ó. Fica aqui. Bora comigo? Eita, galerinha, cheguei. Aqui está eu, a baiana atrapalhada, a sangue da pimenta da veia. Valeu de coração. Mais uma vez eu assisti o Pôr do Sol de Salvador. Que tal vocês verem se o Pôr do Sol correm ali pra mim? Os balizinhos aqui. Pra mostrar o que é que a Bahia não tem mais uma vez. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que eu vim curtir o Pôr do Sol no Farol da Barra. Hoje foi o dia da Barra. Mostrando pra vocês o melhor da Bahia. Mais uma vez, é claro. Aqui pelo primeiro vídeo. Lá no Farol. E aqui é a Praia da Barra. E vamos curtir o Pôr do Sol. Diga onde? O Pôr do Sol vier. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. Vamos curtir. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. O Pôr do Sol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.